Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, porque até sábado na Casa de Cultura Mário Quintana ou a Casa de Cultura Mário Quintana se transforma num grande centro de produção e promoção de ideias sobre a cultura digital, sobre novas mídias, direitos civis na internet. Os debates realizados a partir do centro da capital gaúcha pode ser acompanhado em todo o planeta através da web. É a segunda edição do Conexões Globais. O assunto do programa de hoje estão conosco o diretor de Inclusão Digital da Secretaria Estadual de Comunicação e Inclusão Digital, Gerson Barrei e também um dos fundadores do projeto Software Livre Brasil, o órgão que é responsável pelo Fórum Internacional de Software Livre e também debatedor do painel Cibercultura e Ética Hacker que ocorreu esta tarde, o Mário Teza. E você que está nos assistindo, você também pode participar do programa através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou então através do nosso telefone 3230 1530. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu ia começar pelo Mário, depois comecei pelo Gerson, foi aí a atrapalhação do começo, mas segundo a edição do Conexões Globais, como é que vocês avaliam a importância da comunidade participar de um evento como esse? Bem, Leandro, o evento na verdade foi projetado exatamente para a comunidade, nossa comunidade local e também para a comunidade da internet. A gente costuma dizer que o Conexões Globais é um evento que procura unir os ativistas da cultura digital e também da cultura popular, ou seja, um evento que mescla tecnologia, internet, com ações locais, com oficinas e com um mix também de entretenimento e shows. E o importante é que, assim, a pessoa que está em outra parte do mundo pode acompanhar esse debate, até porque tem debatedores numa das partes do evento, vem pessoas que debatem com pessoas presenciais, com pessoas que estão aqui e pessoas que estão fora. Aliás, o que você participasse hoje em detalhe foi assim, Mário. Exato. Isso é uma das características do Conexões Globais, ter além da presença no local, pessoas também interagindo no mundo inteiro. Então, hoje tivemos na abertura a participação de um dos fundadores, um dos pais da internet brasileira, Demiguetico, e vai seguir todo o tempo assim. E como é que foi a participação hoje em tarde? Foi muito interessante, porque esse evento é um evento que tem uma diferença muito grande com outros que acontecem no Brasil. Ele é um evento único que o Rio Grande do Sul, durante três, quatro dias, ele centraliza um debate que é muito atual. Como se combina a liberdade, a colaboração, o compartilhamento, tanto nas questões de tecnologia, cultura, economia, conhecimento. E isso é hoje que está movendo o mundo. As grandes marcas, elas fazem uso de um pedaço dessas coisas. Às vezes o consumidor pode opinar mais sobre uma marca, ou sobre um produto, ou interagir. Outras marcas aproveitam para compartilhar parte do seu ganho. Então, como o Rio Grande do Sul e o Brasil e o mundo se posicionam sobre esse novo cenário, que é a economia do conhecimento, da inovação. Claro. E é quando o cidadão pode realmente ser o protagonista. Ele pode mudar, ele pode interferir, participar dessas questões, que é mais ou menos como está funcionando. Quer dizer, um pouco, claro, uma das faces da Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho e como está participando no evento. O evento é promovido pela Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital e também a nossa Secretaria da Cultura. Então, nós estamos participando do evento em algumas mesas, debatendo e também é importante frisar, Helena, que ele é um evento gratuito. Então, o cidadão pode ir até a Casa de Cultura e participar no local. Também existe um espaço que nós chamamos que é um hub de ideias. Exato. Achei tão bacana isso. Onde as pessoas podem chegar lá e participar, ou seja, contar a respeito de um projeto que está desenvolvendo. Quem dá a programação desse espaço, do hub de ideias, é exatamente o cidadão que chega lá e tem um espaço aberto. Além disso, existem oficinas também que estão na Casa de Cultura, que hoje foi uma grande sensação. Muitas pessoas nas oficinas. As oficinas estavam lotadas já no primeiro dia. E os debates, os diálogos globais, como nós chamamos, eles acontecem três vezes por dia. E entre um diálogo e o outro, sempre tem um show para descontrair. Então, o pessoal também aproveita dessa forma. Além disso, também é bom ressaltar que nós teremos uma amostra de cinemas curtas e longas na Casa de Cultura. E sendo que alguns desses filmes podem até ser levados, porque são distribuição livre. Então, é bem interessante. Falando em livre, eu lembro se remete ao software livre. se ganhou muito, houve avanços grandes hoje podendo usar. E nós temos hoje ferramentas que fazem parte do dia a dia, a gente nem se dá conta. No que avançamos nesses últimos poucos anos, em poucos anos que se fala? No caso do Rio Grande do Sul, é uma particularidade. Há 14 anos nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Fórum Internacional de Software Livre. E no mundo inteiro é uma tecnologia que faz parte do cotidiano, inicialmente das universidades, depois das grandes empresas e agora de todos nós, mesmo como tu dissesse, mesmo sem percebermos. A internet inteira é baseada muito em software livre. Software livre é aquele programa de computador que permite copiar, reutilizar, alterar, modificar. Então, e que as pessoas nem percebem que estão utilizando. Isso está movendo a economia. Grandes empresas no mundo inteiro hoje, que são muito conhecidas, são usuárias avançadíssimas dessa tecnologia. E, ao utilizá-la, conseguirem construir um modelo de negócio. E um modelo de negócio bilionário. A Linux, né? O sistema operacional, um deles, o Linux, o GNU Linux, mas existem softwares para a internet, aplicações para usuário final, tem em todo tipo. O Rio Grande do Sul se caracterizou ao longo do tempo por incentivar, pelo menos, o debate. Claro que existem muitas tecnologias que convivem de alguma forma, né? Mas isso é uma das nossas forças e é o que permite termos a internet, ter cultura livre, ter compartilhamento, ter novos negócios, né? A questão de direito autoral também está sendo discutido e é uma das propostas de se discutir durante as conexões. Mas antes da gente continuar conversando o nosso bate-papo, tem mais tempo ainda, agora é hora de dar dicas aos cidadãos e a Mariana Baierle já está conosco. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena, convidados e boa noite você de casa. A minha dica de hoje é o mutirão social e do trabalho que vai acontecer esse final de semana, no sábado, no CHUI. O que é esse mutirão? Esse mutirão tem o objetivo de regulamentar as eventuais atividades profissionais, o trabalho informal. Ou seja, as pessoas vão poder criar a sua carteira de identidade, carteira de trabalho, regulamentar a sua questão empregatícia, o seu vínculo e também tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas, direitos previdenciários, enfim, vão ser uma série de atividades e esclarecimentos para a população. Além de poder fazer seus documentos, vão ter dicas de saúde, profissionais de saúde medindo pressão arterial, falando sobre a importância da prevenção de algumas doenças, né? Além de informações sobre educação, meio ambiente, bolsas de estudos, enfim, uma ampla programação que vai acontecer no CHUI esse sábado, começa às 9 da manhã, vai até às 4 da tarde, o mutirão social e do trabalho, na rua Uruguai. O endereço que está aparecendo no seu vídeo, acho que é importante, né? A população da fronteira se mobilizar e participar dessa atividade, Helena. Falando de conexões globais, né, Mariana? A Mariana deu uma dica lá para o pessoal do CHUI. Com certeza. Mas você também traz uma dica hoje na área da saúde. Na área da saúde também. Esse final de semana também, no sábado, aqui em Porto Alegre, vai acontecer uma atividade, uma palestra voltada para a terceira idade, relacionada à saúde e qualidade de vida. O título da palestra é Se a vida começa aos 40, malhação também faz bem aos 60. Ou seja, falando sobre a importância da atividade física nessa fase da vida. E essa palestra vai contar com um profissional da área de educação física e também um nutricionista. Ou seja, os dois falando sobre como se preparar para essa fase da vida com saúde, com qualidade de vida. Começar a fazer exercício nessa fase também é importante. Ou já desde sempre, desde jovem, praticar exercício sempre para se manter em forma e chegar na terceira idade bem disposto, né, Helena? Muito importante. Claro, certo. Então, quem quiser chegar... Também o endereço vai aparecer na nossa tela. Vai ser na rua Comendador Reis, número 880, aqui em Porto Alegre. E é gratuito também. Mas, sábado, às 10h30 da manhã, entrada franca, todos estão convidados. No Vita Centro de Bem-Estar Físico. Exatamente. Aqui em Porto Alegre estão todos convidados. E essas duas dicas vão estar na nossa página do Facebook, que é o facebook.com.bracidadaniatve. Ali vão estar essas dicas e também outras sugestões que você queira dar para o nosso programa. São sempre muito bem-vindas. Se perdeu alguma das sugestões que a Mariana deu hoje... Pode entrar pelo Facebook. Vai lá, clica, curte primeiro, né, Mariana? A gente sempre aceita as sugestões dos nossos espectadores. São sempre bem-vindas, Helena. É certo. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã, Helena. Com questões de acessibilidade. Com certeza. Sexta-feira. E a gente faz um brevíssimo intervalo e voltamos com mais Conexões Globais no programa de hoje. Voltamos com o Cidadania. E como hoje o assunto é Conexões Globais, nada melhor do que irmos ao vivo até a Casa de Cultura Mário Quintana, onde a repórter Thaís Baldasso já está por lá. E ela nos traz as informações desta tarde, Thaís. Boa noite. Está frio por aí, Thaís? Boa noite, Helena. Olha, a temperatura pode estar baixa, mas aqui o calor humano está aquecendo o evento, que é um verdadeiro encontro entre a cultura popular e a cultura digital. Aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, no centro da capital, é possível ver várias tribos de internautas sedentos por novidades virtuais, possibilidades de atuação profissional e, claro, interação social. Muita gente pensante por aqui, a participação de panelistas do mundo todo. As pessoas podem conferir debates até sábado com 39 panelistas do Brasil e também do exterior. Hoje à tarde, um dos debates chamou muito a atenção do público, que é composto por gente de todas as idades, viu, Lena? Que foi o Democracia 2.0. Neste debate, especialmente, se falou sobre a revolução do mundo digital, as possibilidades que a internet possibilita, especialmente para quem quer atuar com mídias digitais, e também abordou e contou com a participação do primeiro, do responsável pela primeira constituição popular do mundo, em que os cidadãos tiveram a oportunidade de participar através das redes sociais. Ele veio da Islândia, é o Eirikur Bergman. Portanto, as pessoas que sabem inglês também podem conferir a participação desses panelistas. Além disso, as pessoas podem assistir, participar de oficinas gratuitas e ainda conferir shows. Hoje à tarde, Lena, teve um show aqui de Maracatu, de um grupo de Porto Alegre, e também uma apresentação de Dias. Ok, obrigada, Thais, que volta com mais informações daqui a pouco no Jornal da TVE, segunda edição. O evento Conexões Globais é o nosso assunto de hoje. Na programação são diálogos, são três diálogos por dia, que está nessa programação, de hoje até sábado, numa área que reúne webconferencistas via Skype, debatedores presenciais, bate-papo com o público, a interação das redes sociais e o espaço hub de ideias. Shows e muito mais, como a Thais mesmo falou há pouco tempo, e nós vamos continuar debatendo um pouco mais os assuntos que estarão sendo discutidos nesses três dias. Estão conosco o diretor de inclusão digital da Secretaria Estadual de Comunicação e Inclusão Digital, o Gerson Barreiro, e um dos fundadores do projeto Software Livre Brasil, que foi o órgão responsável pelo Fórum Internacional de Software Livre, que também participou hoje de um painel, o Cybercultura e Ética Hacker, o Mário Teza. Gente, vocês viram aí, acompanharam a movimentação, acho que assim tem bastante gente, e o Gerson falava que é importante dizer que as pessoas podem participar, e principalmente, é tudo gratuito. Exatamente, é gratuito. E é importante também ressaltar o endereço do site, do Conexões, porque as pessoas já podem até ver... Está aparecendo no vídeo, vai aparecer daqui a pouco de novo. Exatamente, já podem ver o que rolou hoje lá no evento, tem vídeos, tem já cobertura, também podem acompanhar toda a programação, saber quais são os diálogos que teremos amanhã, quais os shows que teremos. E um outro fator importante que nós esquecemos de comentar, Liana, é que durante os diálogos, o internauta pode participar através do Twitter, através do Facebook. Sim, a gente vê ali as participações no próprio site se vê. E os debatedores até respondem às perguntas dos internautas. Então, é bem legal. Então, assim, não precisa estar em Porto Alegre, se tiver numa outra cidade aí do Rio Grande do Sul, você que está em Passo Fundo, que está em Caxias, que está na região sul do estado, que está em Pelotas, no CHUI, que a Mariana deu a dica há pouco tempo, pode participar de conexões globais, entrando aí na internet e participando, dando sua sugestão, sendo protagonista, que é uma das coisas que se mais fala hoje, desta participação, desse interferir, que são muitos assuntos que se voltam a isso. Exato, é porque cada vez mais o cidadão, a cidadã, ele tem a possibilidade de interagir com a realidade, mesmo estando na sua casa, não importa a distância. Se ele tiver a internet, um pequeno acesso, ele se vira. E eu só queria destacar que hoje, ainda às 7h30, nós teremos um dos dinossauros da música brasileira e da cultura, o Jorge Maltner, que vai rolar daqui a pouco, mas às 7h30, quando terminar o programa aqui. Amanhã nós teremos o debate sobre internet como direitos humanos, redes e movimento em culturas 2.0, e movimentos sociais na era da internet. E no sábado, o futuro dos estados democráticos, na era da informação, inclusive com a participação do governador do Estado do Rio Grande do Sul. Depois, comunicação, poder na era da internet, inclusão digital e cibereducação. Além de um conjunto de shows também, que serão amanhã, Karina Levitin e Graham McRechcham. Desculpe ele, eu devo ter errado o nome. Pedro Munhoz, é o segundo show, e depois o Frank George. E no sábado, Alabeone, Tonho Croco, é o segundo show, e Bloco da Laje é o terceiro. O Bloco da Laje até tem uma apresentação deles, é um dos vídeos que tem no site, eles explicando o trabalho deles, mostrando o que eles vão estar fazendo. E uma coisa muito bacana na área de cultura, que também tem no sábado, que é o crowdfunding, que é o financiamento coletivo de projetos. Você que tem um projeto aí na área da cultura, que isso pode ser financiado. Outro dia eu li que quem está fazendo isso é o Ney Lisboa, que ele está reeditando isso, que ele, depois de 30 anos de fazer o primeiro LP, que foi um cooperativado, agora está fazendo isso, só que usando essa ferramenta. É, e o crowdfunding serve não apenas só para projetos de cultura, qualquer projeto que você queira fazer na web, na verdade... Eu falei de cultura. Ele é uma vaquinha eletrônica, ou seja, então você coloca o seu projeto na internet e várias pessoas resolvem contribuir para aquele projeto. E essa oficina sempre tem esclarecimentos. Exatamente, mostra como montar um projeto desse tipo, uma das oficinas. A questão da comunicação e o poder na era da internet, isso também tem uma participação efetiva da secretaria? Tem uma participação efetiva, inclusive o ex-ministro Franklin Martins estará presente nesse debate, foi bom tu colocar, Helena, junto com a secretária Vera Espolidoro, e outros debatedores estarão exatamente falando disso. E o seu encontro é no sábado. É no sábado. A gente sabe o quanto a internet vem revolucionando a comunicação, ou seja, a comunicação não é mais unidirecional, ela é uma comunicação que vem em rede. Então, isso traz uma nova compreensão, desde o fato da comunicação, como também para os estados que hoje atuam, querem atuar com essa rede, porém possuem uma estrutura totalmente hierárquica. E que não conseguem dar a resposta na mesma velocidade que a rede demanda. Então, isso também é uma reflexão dos estados que têm que evoluírem para uma outra forma organizacional, ou principalmente de uma comunicação que seja mais ágil e que atenda a essas demandas. E que muitas vezes os próprios cidadãos vão se reunindo e vão debatendo problemas próprios. Nós temos aqui o Porto Alegre CC, que foi criado por publicitários, e tudo, e que debatem problemas específicos da sua área, da sua região, e vão tentando com que os governos possam dar alguma solução, oferecer, ou o próprio cidadão também oferecer algum tipo de saída. Isso é interessante, porque hoje também foi abordado um outro tema que trata de dados abertos. O que são dados abertos? São deixar, depois do tema de transparência, que envolvia os estados, agora os estados estão provendo informações e deixando essas informações disponíveis para que os cidadãos possam manipulá-las e delas extraírem o que pretendem extrair. Então, isso foi um marco com uma lei que foi lançada em dezembro do ano passado e que vários estados vêm agora procurando se adaptar. É um marco, uma quebra de paradigma em relação ao Estado, principalmente ao Estado brasileiro, que até então vivia sob um sigilo, um manto de um sigilo, de uma proteção, e que agora terá que se adaptar e construir de uma nova forma, sabendo que todos os seus processos, sistemas e informações devem convergir para uma estrutura de dados abertos, uma estrutura de informações que fiquem disponíveis ao cidadão. Chegou uma pergunta por telefone, eu vou passar para vocês, que é do Cláudio Silva, que ele disse, se nesse contexto da cibercultura existe alguma política de inclusão para pessoas com deficiência, se vocês conhecem. Esse é um tema bem apropriado, e a gente discute isso muito, principalmente nós, na Secretaria de Comunicação, junto com a FAPERS, que é a nossa instituição também, que trata muito do tema da acessibilidade. Nós discutimos isso toda semana aqui no programa. Porque, primeiro, o Conexões Globais, ele está falando muito de um tema de um povo que já está incluído digitalmente. Mas nós sabemos que mais de 50% da população brasileira está excluída digitalmente, porque a tecnologia não chegou até eles, porque o acesso não chegou. E, além disso, ainda tem aqueles que, mesmo às vezes estando incluídos digitalmente, têm problema de acessibilidade. Seja ele, pela questão que for, por exemplo, vamos pegar um deficiente visual. Hoje em dia, eles conseguem utilizar essas tecnologias através de softwares, softwares livres também, que fazem a leitura da tela. Mas qual é o grande bloqueio que eles têm? A maior parte dos sites que são construídos, eles não respondem a padrões para que esses leitores façam essa leitura automática. Então, mesmo tendo uma tecnologia, eles ainda estão... Aliás, outro dia, nós divulgamos um estudo nesse sentido dos principais sites que se preocupam com esse tipo de assunto. O governo federal lançou uma normativa a respeito disso de acessibilidade. E nós, do governo do estado, também estamos aderentes, estamos procurando nos aderir a essa normativa e, aos poucos, transformarmos nossos sites, portais, mais acessíveis. A gente tem um minutinho, um convite, vocês querem... Eu queria que vocês fizessem um convite, as pessoas, os telespectadores... Olha, quem está em Porto Alegre, que apareça lá na Casa de Cultura e quem está fora de Porto Alegre, que entre no site, curta, vão gostar muito. E eu aproveito o teu comentário, que talvez pudesse ser para o terceiro Conexões, abordar mais o tema da acessibilidade também, com mais profundidade. Claro, ficam mais outras questões para se discutir. Poderíamos fazer um Conexões mais inclusivo ainda. Mais inclusivo ainda, trazer mais gente. Muito obrigada, Gerson Barrei. Muito obrigada, Mário Teza. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Então, Cidadania por hoje fica por aqui.